Boa tarde, na qual celebrámos o nosso terceiro aniversário e a convite do rancho infantil e juvenil de Toguinha. O nosso muito obrigada. E assim estivemos aqui nesta tarde a admirar o folclore, representando o Douro Litoral com o rancho infantil e juvenil de Toguinha a representar os usos e os costumes desta região e depois subimos mais um bocadinho até o Alminho em que o rancho infantil de Moreira de Calde nos Guimarães representando as suas tradições, as suas dançares e as suas cantigas que os seus povos entoavam. De forma a que, e contando sempre com esta juventude que continua a trabalhar em prol do folclore e de manter viva a cultura do nosso povo que através do folclore se mantém viva a cultura dos nossos antepassados. Não pensem que isto é só dançar e passear, folclore e etnografia é representar as vivências dos nossos antepassados. É isso que nós andamos a fazer e a levar o nome de Toguinha por este Portugal fora e quem sabe um dia além fronteiras. Tanto o rancho infantil de Toguinha como nós, o adulto, representamos Toguinha e as vivências dos nossos povos, dos nossos antepassados que trabalhavam essencialmente a terra. Aos dois grupos, aos dois ranchos, da nossa parte, o nosso muito obrigado. Aos dois grupos, aos dois ranchos, da nossa parte, o nosso antepassado e o nosso antepassado que eu já pedi a um jovem ali do grupo.